Fala aí meu amigo comprador e investidor de Polygon Matic, como vai você nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Polygon Matic ainda considero que ela está muito barata, tá? 81 centavos. Mesmo ela tendo essas altinhas aí, ainda a consideram uma criptomoeda barata perante tudo que ela pode performar. Ranking 15, 7.5 bi de dólares de valor de mercado, 379 milhões de volume nas últimas 24 horas, mais de 50 mil contratos inteligentes rodando na sua plataforma. Alto histórico a 2 dólares e 92, 260% de alta até seu topo histórico. Obviamente, tem criptomoedas que podem performar melhor do que a Polygon Matic. Mas quem comprou o Polygon Matic a 50 centavos tem uma possibilidade de fazer 10x caso ela vá aos 5 dólares. Eu acredito muito que nessa alt-season, quando a capitalização de mercado chegar aos 3, 4 trilhões de dólares, a Polygon deve aí bater esse patamar de preço. Por enquanto, ela está aí nos 80 centavos. O mercado está com 1 trilhão e 600 bilhões de dólares de valor de mercado. Ainda tem muita água para rolar até a alt-season. Então, eu acredito que a Polygon Matic ainda vai ser um dos destaques dessa alt-season. E a gente está aí de olho. Nesse último ano, ela caiu 27%. Nos últimos 200 dias, caiu 4,79%. A gente tem aí, ela caiu 16% nos últimos 30 dias. Está recuperando nos últimos 7 dias, 14%. Hoje, alta de 2%. Eu sou o Romaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, chega deixando like, tornando-se inscrito do canal. E lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Quem está acompanhando o meu canal, eu esperava a Polygon fazer um pullback mais forte. Não aconteceu. O que ela formou aqui no semanal? Um caixote, pessoal. Olha aqui, que coisa interessante. Se eu descontar as sombras aí de tudo para tudo quanto é lado, que a gente tem muito pavio aqui na média de 200. O preço não quer ficar de forma alguma abaixo da média móvel de 200. Acredito que a partir de agora, a Polygon Matic tem uma grande possibilidade de alta rumo a um dólar novamente. Então, dito isso, meus amigos, mostrando para vocês esse caixote que a Polygon Matic se encontra e os indicadores que estão começando a divergir. MACD voltando a subir. Estocástico voltando a subir. O BRS ainda caindo e Vortex ainda não tomou a sua decisão. A gente tem aí o preço da criptomoeda rompendo o topo do candle anterior da semana passada. Normalmente isso é previsão de alta. Nas últimas três vezes que isso aconteceu, ela subiu e testou perto de um dólar. Aqui ela chegou a testar um dólar e nove. E agora esse é o novo rompimento. Se ela projetar o rompimento deste topo aqui que está mostrando, a gente vai ter a Polygon Matic perto de um dólar e quarenta e um, tá? Um dólar e cinquenta. Então, essa seria a projeção para a Polygon Matic. Toda vez que ela corta o semanal, ela sobe um pouquinho. Cortou aqui, subiu um pouquinho. Está cortando aqui agora. Vamos ver se ela desenvolve agora de olho no semanal, de olho nas altas da Polygon, tá? Setups. As médias móveis ainda estão viradas para baixo. Ainda tem aqui. Tinha um padrão um pouco mais diferente. Aqui já é um padrão mais complexo de se operar. No gráfico diário, a gente está tendo aí uma inversão de polaridade. Tinha uma linha de tendência de baixa que vinha aqui. Foi rompida no dia de ontem, meus amigos. Olha que coisa maravilhosa. Essa linha de tendência de baixa foi rompida. O preço agora está se acertando acima da média móvel de cem períodos. Pode ser que a gente esteja vendo o início da reversão da Polygon Matic. Para fazer toda essa alta aqui, tá, pessoal? Então, ela veio em queda. Vai puxar uma grande alta agora, rumo a um dólar e cinquenta. Será que a gente está vendo isso mesmo? Se o Bitcoin continuar subindo e agora, no momento desse vídeo, quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta dólares, pode ser sim que a gente veja todas essas explosões de alta para os próximos dias, tá? Será mesmo? A gente tem aí um possível momento de início de tendência de alta. Um cinquenta é o alvo. Vamos ver se ela vai lá. Eu sou o Raul Mar, o Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, lembrando que você deixa seu like e torna-se inscrito do canal. Me ajuda. Não dou recomendação de compra nem venda. E a gente está aí todo dia estudando o mercado de criptomoedas. Aquele abraço para vocês. Até a próxima. E foi.